Olá dos taurinos, esse é o nosso segundo vídeo. Você, mas você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo e ative o sininho, porque todo mês saiba que nosso canal terá previsão dos seus signos. Estamos no mês de junho, esse é o nosso segundo vídeo, falando da terceira e da quarta semana de junho. Então, como é que será o amor para vocês aí de touro? Vamos lá. A terceira, quarta semana, saiu a carta aqui dos pássaros e a carta da foice. A carta dos pássaros fala que você aí no amor, essa semana você está bastante, essa semana você está muito comunicativo, radiante, muito espiritualmente, mentalmente, então você vai estar radiando muita energia, então pode ter certeza que você vai estar bastante sedutor, atraindo pessoas aí com o seu jeito, essa comunicação sua, novas pessoas, e pode ser mais de uma pessoa aí para você nessa terceira semana de junho. A carta da foice aqui, finalizando aí o mês de junho para você, taurino, no amor, ela fala o seguinte, você colhe o que você planta. Então, se você plantou amor, você pode ter certeza que vai ter muito amor aí, fechando para você aí, taurino, esse mês aí de junho para você, finalizando, ok? Vamos saber como é que será trabalho e finanças. Essa terceira e quarta semana de junho, taurino. terceira e quarta. Saiu a carta das nuvens e a carta da âncora. A carta das nuvens aqui nessa terceira semana é para você, taurino, no trabalho e finanças. Ela fala, representa confusão mental, você é aéreo, né? Você sentindo, então, com a cabeça nas nuvens. Então, atenção aí para você enquanto assinar documentos, ok? Fazer acordos, né? Porque você terá um pouco de dificuldade para tomar decisões. Mas, como toda nuvem é passageira, é um momento passageiro para você nessa terceira semana de junho. A carta aqui da âncora, fechando aí a quarta semana do mês de junho, ela fala o seguinte, ela fala que você vai estar em um momento de equilíbrio, firmeza, ela representa, né? Solidez. Então, é o seguinte, né? É o momento seu de estabilidade financeira, né? Vai estar surgindo aí, de repente, novos ganhos para você. No trabalho, ventos de muita prosperidade. Então, você pode esperar até ganhos extras, de repente, com mudança de função, né? Você que está trabalhando para os desempregados, né? Pode estar trazendo para você grandes novidades também em relação ao emprego e numa área que você goste muito de atuar, Taurino. Vamos saber aí como é que será a saúde para você. Fechando aí esse mês de junho, Taurino. Terceira, quarta. Essa aí é a carta do cachorro. E a carta da criança. A carta do cachorro, ela representa fidelidade, né? Então, você é um momento, assim, que você está cercado de pessoas que você ama. Então, nisso, né? Você está amando e sendo amado. Então, você pode ter certeza que você vai estar espiritualmente bem, mentalmente, ok? Sua saúde vai estar plena aqui nesse momento. A carta da criança aí, finalizando aí mês, né? Esse mês aí para você, a quarta semana do mês de junho, Taurino. Significa fertilidade. Ela, olha, o casal, né? Né? Se tiver em planejamento aí, né? De chegar da nova membro da família. Então, é um momento de fertilidade. Mas, se não está havendo nenhum planejamento, vamos se prevenir essa quarta semana aí do mês de junho. Porque pode vir aí gravidez, ok? Como também pode chegar novo membro, né? Aparecimento novo membro da família. Não necessariamente seu filho, né? Parentes, ok? Mas é um momento que você está com bastante vitalidade também. Você está radiando energia. Então, está bem fisicamente, mentalmente, ok? Muito obrigado aí, Taurinos. No final do vídeo aqui, é o seguinte, se você é o primeiro a ver no vídeo, tem o sempre também, a forçada no 2, tem sempre o número 1 para você ver na tela final aqui, né? Para retornar para a visão. Muito obrigado aí, você de touro. Abre-cântula.